Ou és dos maus, ou és dos bons, o Wesley é dos bons, ou és dos tímidos, ou és dos corajosos, o Wesley é dos corajosos, és como o Wesley, não és? O Wesley é a ação e é um boss nas segundas de agosto no canal Hollywood. Segundas de ação com Wesley Snipes. Em agosto, sempre às 21h30. Canal Hollywood, o cinema em casa.